Oi gente, voltei com a maquiagem pro Halloween Hoje eu fiz uma vampira Coloquei lente de contato E esse sangue aqui eu fiz com batom Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo Tá bom? Tá Olha que olhos lindos naturais Da cor do seu, né? Só que o meu é de verdade, isso é lente Então gente, pra deixar a cara branca desse jeito Eu usei uma base mais clara Usei esse corretivo aqui da Tracta Que eu acho que é o mais claro E como pó, eu usei talco de bebê De bebê, por quê? Antes do vídeo, eu tentei fazer com aquele... Ih, tá com preço Antes de fazer o vídeo, eu tentei fazer com aquele talco normal de pé Porque eu não tinha isso aqui, só tinha um de pé Só que, eu fiquei uma hora com o olho ardento, acrimejando Até agora com o olho vermelho, parece que eu fumei Mesmo que não arde, você consiga passar no rosto Vamos supor, você tava na festinha, no seu colégio de Halloween Aí tá lá o crush Aí ele vem falar com você Aí dá beijinho, sente aquele cheiro de talco? Não é legal, né? Então, vamos comprar o de bebê porque é mais cheirosinho Agora eu vou fazer o contorno Porque vampiro tem o rosto chupado Então eu vou marcar bastante aqui Com esse pó da Vult aqui, que é na cor 05 Ó, vou pegar um pouquinho aqui, tirar o excesso E vou marcar Daqui até aqui Nossa senhora Vou tirar o excesso depois Nossa criança vai fazer isso Um pouquinho no queixo Um pouquinho no papo Pra diminuir o papo Na testa, pra diminuir a testa Vou tirar o excesso com esse pincel aqui Vou pegar um pó mais clarinho Esse aqui é o 02 Aí eu vou esfregando entre uma cor e outra Entre o claro e o muito escuro Só pra deixar um degradê Vou botar esse blush aqui, que é meio malva Não pode ser muito rosa não Porque vampiro não tem cara de saudável, né gente? Vou tirar um pouco Vou passar um pouquinho de contorno no meu nariz também Pra fixar a sombra Eu vou usar esse fixador aqui do Boticário Vou passar na própria móvel Vou subir um pouquinho o restinho Aqui pra cima Vou passar um pouquinho embaixo também Agora eu vou pegar uma sombra preta E vou marcar aqui o quanto externo Hoje eu quero que acabe a sombra E vou depositando Toda a pálpebra Agora pra esfumar aqui, ó Eu vou pegar um marrom Pra ficar mais fácil de esfumar O mesmo marrom que eu fiz no contorno Pra conversar as cores Olha ela Pode esperar a noite assim Aí eu posso pegar mais um pouquinho de preto Embaixo Vou fazer a mesma coisa Vou pegar o preto assim Com a pontinha do pincel E ó Olha a diferença do preto aqui embaixo Com e sem Aí eu posso vir com um pouquinho de marrom Pra esfumar também Rastinho de sombra que cai aqui embaixo Eu pego o pincel e varro assim Vou retocar a sobrancelha pra ficar bem marcada É, vampiro pode, né? Aí No cantinho interno eu vou iluminar Passar uma sombra clara Eu passei uma cintilante aqui E embaixo da sobrancelha eu vou passar uma opaca Delineador Eu vou puxar até aqui no cantinho Olha porque eu não gosto de puxar gatinho Porque meu olho cai, olha Ele tem que ter a palma e tá caída Eu puxo, aí fica normal Deixa eu ver Não, não tá caída Aí fica reto Eu vou passar embaixo também Vou passar o outro preto na linha d'água Ai Mas ficou Depois eu vou passar rímel e colar assim Poxa Agora o batom Eu vou fazer Uma coisa Primeiro eu vou passar um batom vinho cremoso Não pode ser mate Porque o que eu quero fazer É ter que misturar com lápis O batom mate é difícil de misturar Aí eu vou pegar o lápis preto E eu vou passar em volta da boca E vou misturar Pra ficar um degradê Eu ainda achei que ficou escuro Aí eu vou passar um pouquinho mais de batom no meio O sangue é essa cor Eu vou pegar o batom com o papelzinho de boca E vou fazer o sangue saindo daqui Vou pegar um pouquinho de vermelho e mais aberto O batom escuro é a cor 24 da Vult E o claro que eu vou usar é a cor 07 Também da Vult Só que esse é da linha líquida Mate Vou pegar aqui a pontinha com o pincel também Isso parece sangue Vou passar um pouquinho de preto pra dar uma profundidade aqui Faz um sangue aqui Faz um sangue saindo do olho Por que que um vampiro teria um sangue saindo do olho? Vou passar esse rímel aqui da Dylos Passar aí embaixo e em cima É porque pra passar o rímel em cima É mais fácil botar o espelho embaixo E pra passar aqui embaixo É mais fácil botar aqui em cima Então, a tarte ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica aqui em gostei Aqui na mão de mim aqui embaixo Se inscreve no meu canal Me acompanha nas redes sociais E é isso Até o próximo vídeo Tchau